Legendas por TIAGO ANDERSON Funciona, funciona Pode deixar ela pegar a skill no URG ali Isso, eu vou começar com a K2 porque eu vou lá incomodar os caras Você sola a item mesmo que ajuda? Sola Tá beleza, vou dar uma olhada lá Acabar de eu morrer no primeiro ali, mas eu vou resetar os caras Não adianta nada aqui É, não vai dar pra ir lá não, não compensa O ILO segura demais Eu tenho muito medo do ILO de iniciar e o ILO não deixar eu fugir Não vai compensar não Me já formou aqui Acabem com todos Isso, o cara ganhou com o bot Quer arrancar a vida dela, time? Só acertar a vida de tu, ela tá morta Tá beleza Tá beleza Pachismo 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 Você tirou o cara de mim? Lógico que ele ia pulando C Não é não Lógico que ia Nossa Zy Tu carinha pulando C, pô Não, não pula, tem stun Tem o stun e controle da minha ult Se tu deixei ele vir pra mim Nossa, se tu deixei ele vir pra mim Dar o stun e aí se tu empurra A gente matava ele É, foi mal, eu fiquei com medo de ele te dar uma lapada Tem, eu tenho a ult e tem a 2 Beleza, eu vou deixar você dar o stun Depois eu dou o meu stun, aí você já acompanha É, isso aí É melhor Não, eu empurrei ele muito rápido Ó a tortola Esse cara já tá aqui, já Então não Não, não acho que estão E os 3 aqui, ó Puta Morri Lógico que você mata, boa Lógico que você mata Ah, tinha ult ainda Como assim, cara? Não é isso aí não, velho Eita Ah, dá pra pokear essa mid aqui Dá nada Segura Ali ele é muito boa pra segurar Ah, lá no boss lá tá tranquilo, tô achando O B segura lá Dá pra brigar aqui, ó Tô vendo Beleza Aqui, ó Ó Matar, boa Ah, não tá com muito dano não Ah, mano Eu não creio Pegue ela, pega ela Dá pra pegar Eu pego Boa E tem um buff lá E tem um buff lá Pra pessoa roubar, hein Ver se tem buff lá Não tem buff aqui não Tem tartaruga, dá pra você farmar Tem red aí Vai vencer agora Vai ser o red e sobe tartar Ah, vou só circular por aqui Alguém tá sofrendo pressão Vou esperar, só forma aí, ó Seu red aí Ó, todo mundo aqui, ó Os cara tá aí no mid Beleza, o Nox queimou ult O Willows também, tá? Alguém tá descendo Tá, tá chegando Pode matar, se quiser Tá, beleza Aí o Dekta Django, eu esqueço O Willows queimou ult Ah, a Gini tá por aqui, ó A Gini aqui, ó Pra matar Boa Ele é muito bom, rapaziada O controle dele é Não tem como o cara sair Isso que é uma Gini Que era só ela pular e meter o pé A Ruby perdeu lá o Bosh Ah, a Ruby tava batendo nele Não, não pega Oi? Nossa, não precisa ser caído, não O dever de um guerreiro É trazer a vitória Ah, tem um buff dos caras aqui Quer brigar aqui? Obrigado, tá chegando Ó, só o Rob, só o Rob e sai Aí Ah, puxei ele pra cá Isso Boa Aí Isso E isso É o da B A Gini vai levar o top lá Pega o mid, gente Fazer couraço, rapaziada Tem que meia leitura O que que foi, mano? Ah O Thiago tá chorando do bitch que ele fez? Ah, entendi Depois eu te devolvo o mod, Thiago Também fiz um beijo com você, só que você caiu, entendeu? E a Tarta aqui O Thiago tá longe, vai dar ruim isso aqui, cara O Thiago desceu aí, viu Thiago? Tá todo mundo aí embaixo Olha os caras aí, ó Você mata? Vem pra mim Ó, vem pegar agora os dois aqui, ó Ó, boa Valeu, lá Como eu me mata Por causa do meu stun e do meu... Mata, mata ele Por causa do meu stun e do meu controlinho Eu me mata Hum Eu pensei que você morria, pô Por isso eu arrastei ele Tá bom Tá bom Tá bom, muito Passou dentro do cara a habilidade Tomei o meu flechador Vou dar B Bora, hein Ué? O Thiago caiu no bitch? Ah, não, mano Ah, mano Será que você levou pro pessoal, Thiago? Sério? Ela usou batismo? Ah, tá Ela usou batismo justo Ela usou batismo, achei justo Mas se ela não usou, não sei não, hein Tem uma defesa mágica depois É legal, abrindo a floresta, rapaziada Ah, essa ult, mano Que bagulho bizarro, mano Mano, eu lutei andando, cara Mano, os cara viu eu andando, cara Nossa Nossa, foi a ult mais fácil que eu soltei Foi essa Sério mesmo Pega aquela e o danão Vamos bater no mid e DGG DGG, os cara acendeu Aí, deu certo, viu, rapaziada Virei pra vocês, eu virei meio em tank Virei meio em tank Vamos rushar a barra da brilhete, essa temporada A barra da brilhete demorou